A ameaça é invisível, fácil de identificar. Por texto ou áudio, com tom apelativo, ela sempre é encaminhada com frequência em redes sociais. É uma propagação letal em uma pandemia de notícias falsas sobre as formas de tratamento e principalmente a vacinação contra a Covid-19. E se você já ouviu, assim, de absurdo de falar da vacinação? Ah, que não funciona, que tem chip implantado, isso é totalmente ridículo. As fake news têm afastado as pessoas dos postos de imunização na capital. O sambódromo, por exemplo, que antes era cheio, agora está vazio. Em Manaus, 99.750 pessoas, a partir de 12 anos, ainda não tomaram nenhuma dose. 183 mil estão atrasadas para a segunda e 531 mil não apareceram para receber a dose de reforço. A maioria das fake news agora, elas estão no movimento mesmo antivacina e a gente reforça. Se não fosse a vacina, esse momento que a gente viveu a Ômicron agora, poderia ter sido um janeiro como foi do ano passado. Fevereiro iniciou com 531 pessoas internadas por Covid-19 na capital. Destas, 400 não tinham se vacinado ou completado o ciclo. Em uma nova onda de fake news, agora os pais de crianças estão sendo contaminados pela falsa informação de que a vacina também não é segura para o grupo de 5 a 11 anos. São notícias de que ela agrava o estado de saúde e até chega a matar, o que não é verdade. Nós já vacinamos mais de 20 mil crianças. Nenhuma teve reação ou apresentou qualquer problema. Então a gente espera que os pais tenham a consciência, as aulas vão começar e essas crianças precisam estar vacinadas. Uma parte do interior também pode estar sofrendo com fakes pela baixa cobertura. No vacinômetro Tabatinga, Ipichuna, Codajá e Santo Isabel do Rio Negro e Barcelos, são as regiões que não conseguiram imunizar nem 30% da população com as duas doses. Por causa disso, técnicos da FVS estão sendo enviados para ajudar as prefeituras. Vamos verificar exatamente se está executando ações, o que eles estão realmente fazendo para melhorar essas coberturas vacinais. Fazer planejamento junto com eles, executar a ação, se no caso necessário. Não acredite e nem compartilhe notícias falsas. Na dúvida, procure um profissional de saúde para saber se existe algum fundamento na informação que recebeu antes mesmo de enviar para alguém. Depois de consultar um especialista, os pais do Antônio, de 12 anos, se sentiram seguros para vacinar o filho. E ele ficou feliz. Estou feliz, né? Falei para minha mãe, meu pai, meu irmão, por mim, por cada vacina. Agora é só seguir a vida, né? Falei para minha mãe, meu irmão, por cada vacina.